Salve galera, vamos embora comigo aqui, vamos fazer uma rotina para explodir o peitoral, trabalhar bem forte ele, para ver se vocês aguentarem. Vamos comigo! E aí galera, como terminaram? Mortos, exaustos? Era assim que era para terminar mesmo. Que bom, fica conectado, ligado no Facebook, YouTube, Instagram, vai ter muita novidade por aí, tamo junto sempre!